O Técio Queiroz, o famoso garanhão Conhecido entre as mulheres como o famoso putão Elas vêm cheias de fogo jogando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Que eu tô de caldurão, de sarro cheio de pisão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Novinha da 17, ó, pega essa visão Novinha do capão redondo, ó, pega essa visão Novinha da tiradentes, ó, pega essa visão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Pão de sarro de pau do rão, joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Esse é o Técio Queiroz, caralho só lança brava O Técio Queiroz, o famoso garanhão Conhecido entre as mulheres como o famoso putão Ela vem cheia de fogo jogando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Que eu tô de caldurão, de sarro cheio de pisão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Malvinha da 17, ó, pega essa visão Malvinha do copão redondo, ó, pega essa visão Malvinha da tiradente, ó, pega essa visão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Que eu tô de sarro de faldurão Joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão